Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje é dia da gente começar a fazer o levantamento de loot, né tropa? Procurando aí a C4, uma arma melhorzinha, né tropa? Pelo menos aí uma M4, uma QBZ, né? Que não é lá aquelas coisas de arma, porém já são uma ótima arma, né galera? Pra você trocar PVP aí, principalmente no início do servidor, né tropa? Pra quem joga só versus clã, né tropa? O certo é você ter uma arma melhor do que os outros, né? Porque pra ficar... não ficar uma desvantagem tão grande, né tropa? Bom, tô vendo aqui ainda qual que são as salas de cartões que tem aqui. Aí é roxo, ó. Mesmo que não tenha, galera, é bom você já ficar sabendo, né? Quais são as cores de sala de cartão. Pra quando você fazer cartão, você já vai direto lá, né? Pra você não ficar procurando sala. E até bom, pra mim foi ótimo, na verdade, que aqui em Bomb Shooter é sala roxa. Porque eu vou deixar minha outra conta, né tropa? Aqui dentro trancada, né? Pra pegar o loot. E aí eu vou deixá-la aí, galera, pegando a cada uma hora eu logo na conta. E fico olhando, vou quebrando as caixas e vou vendo até sair um loot bom, né tropa? Quando eu sair uma arma boa, alguma coisa que eu não quero perder. Eu venho aqui com essa conta rapidinho. Ó o Platinovski, ó. Oi Platina! Surpreso, né? O Alpha, liberado ali dentro. Eu sou moça 73 na testa. Platina respeita o Alpha, bem. E morreu igual bosta. Ah, agora dá uma olhadinha ali fora, que ele vai avisar os amigos dele. Geralmente esses Platinovski aí, tropa, quando vê o Alpha no servidor, ele sai avisando pra todo mundo. Ó, o Alpha tá em Bomb Shooter, Alpha tá não sei aonde. Aí vem o mapa todo atrás do Alpha, bem. É complicado o Platinovski. Mas enfim, né? É a vida de solo, né, Platinovski? Isso aí, galera. Vamos continuar fazendo cartão. Ó, tem cara de carro aqui perto já, tropa. Oi, eu achei esse Platinovski. Oi, Platina! Ó, eu já tiraram meu próprio carro, Platina safado. Fica parado aí, Platinovski. Senão eu não vou conseguir te matar. Platina, morrei igual bosta. Não vou nem pegar o luxo dele. Ó lá, os caras de carro falando, ó. Vê o mapa todo atrás do Alpha. Meu Deus do céu. Mas ô, Platinovski, viu? Aí depois toma o famoso e fica reclamando. Oxê, que boa. Não! Libera, 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 libera. Ah, por que que não morreu? Ah, meu Deus, não é pra ter pegado esse carro, não. Ah, agora já era, tropa. Não tem o que fazer, mas não. A gente tirou o combustível. Agora ferrou de vez. Ah, agora complicou, né, tropa? Ó o outro ali, ó. Aí fiquei com 3 de vida. Agora já era. Meu Deus do andar, tem 10. Se eu tivesse mesmo uma seringa, mas não ia adiantar. Não ia dar tempo de ir lá. Ó, mas enfim, galera. Eu vim correndo aqui na 3DZone já comprar umas coisas e triturar também as coisas que eu tenho. Tô correndo aqui, tropa. Eu acho que tem um cara aqui no report. Tem que cuidar pra ver se ele não tá triturando as coisas aqui, né? Eu já aproveito e já pega as coisas dele também, ó. Eu tô aqui com as peças, na verdade, galera, já contada, né? Essas peças que não era nem pra me triturar, não. Que eu ia fazer a arma depois. Só que eu vou triturar, galera, porque eu preciso urgentemente comprar um rastreador, né? Tem uns 4-9 já rodeando a base do Alpha lá. Então eu tenho que comprar um rastreador o mais rápido possível, né, galera? Porque sem rastreador é difícil pra você segurar a raid, né, tropa? É muito difícil, né? Então eu vou comprar aqui, ó, com 1.216 peças. E eu vou aproveitar e comprar o rastreador de 762, né, Ben? Cadê ele, ó? Aqui, ó, boa! É isso aí, pra chão. Agora, se quiser ir na base do Alpha, é só ir lá fazer uma visitinha, né? Eu vou aprender ele, galera. Eu não vou nem colocar ele na base. Não, eu vou colocar ele na base. O próximo que eu comprar daqui 5 horas, ele reseta de novo a 3DZone. Daí o próximo que eu comprar eu aprendo, né, tropa? Esse aqui eu não vou aprender, não. De qualquer forma, eu não posso ficar gastando steel agora pra poder... Ah, eu comprei o cartão roxo ali também, galera. Eu não posso ficar gastando steel agora, né, galera? Fabricando um rastreador, essas coisas, porque eu preciso upar a base. Não adianta eu ter muito rastreador e não ter... E a base upada, né? Os caras vêm em raida muito fácil, né, tropa? Então não adianta. A base é anti-raide e é, tropa. Porém, você tem que deixar a base pronta, né? Se você não deixar a base pronta, não tem como você segurar a raid, né? Os cartões vêm de... A bomba a hora ali de raida, né? E não tem o que fazer. Nossa, essa era tudo feita já. Os caras tá marcando aí, sabe? Não é possível. Bom, pelo menos eu tô sabendo. Olha, você vai olhar o repórter que a mesma hora o personagem travado trabalha. É um cara que perde. Negócio tô de fama também, né, galera? Tô com uma roupa meio de ferro aqui. Então os cartões vêm aqui agora e vai morrer bem. Não adianta. Vai trocar a copa, vai cair, bem. Não adianta, cartões. Não troca a copa, porque você vai perder todo o seu luxo de cartões aqui. Cadê? Galera, lembrando também, ó. Tem um canal de lives. A gente já chegou a 1k de inscritos, tropa. Agradeço muito a cada um de vocês, tropa. Agradeço a Deus. E a vocês também, Pratinovus. Já chegamos lá a 1k de inscritos, tá, tropa? Então a partir do ano que vem aí a gente já vai começar a fazer aquelas lives insanas, tá, tropa? E a gente vai comemorar aí os 40 mil todo mundo junto, tá, tropa? Então eu vou iniciar um servidor aí o ano que vem, tropa. Fazendo lives, tá? Aqui no YouTube, só que no outro canal, tá, tropa? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Se você não for inscrito lá ainda, já se inscreve também. Então a gente vai começar a fazer live lá, galera, no novo canal do YouTube, lá de canal de lives, tá? E aí a gente vai jogar com os inscritos, tá, tropa? Jogando todo mundo junto aí, beleza? Aí dá pra jogar com o Alpha, né, bem? Todo mundo quer jogar com o Alpha? Alpha, deixa eu jogar com você. Deixa eu jogar com você, Alpha, pelo amor de Deus. Então dá pra todo mundo jogar junto, né, tropa? E aí a gente vai jogando junto. Começa o servidor junto aí, né, galera? Nossa, pistolinha de finalização. Opa, bazuca! É o amigo do céu. Agora sim, Platinovas. Nossa senhora, e esse cartão... É, a última vez do cartão roxo, ó. Eu ainda pensei, tem a sala também lá em... Aqui em Bandit Camp, galera. Eu pensei, vou fazer aqui? Não, eu vou ir lá no aeroporto. E foi dito e feito, ó. Melhor coisa que eu fiz. Aposto que eu tivesse feito o cartão em Bombe Schulte, teria vindo só... Bombe Schulte, né? Aqui em Bandit Camp, né? Olha, outro cartão roxo, ó. Se eu tivesse feito o cartão lá em Bandit Camp, com certeza teria vindo só corda e mola, né? Corda e mola não, é cano e mola. E geralmente as coisas que vêm ali naquela sala roxa. Eu já peguei muita coisa boa lá, galera. Eu já peguei aquele lance-granado, já peguei algumas coisas boas lá naquele... É, Bandit Camp. Porém, ultimamente só vem loot ruim, galera. Só loot ruim mesmo. Aqui você viu, galera, no primeiro dia teve um Platinovas que já achou o refinador de Titânio. É por isso que eu tô fazendo cartão hoje, né? Porque eu quero muito achar esse refinador de Titânio, por favor. Quero muito mesmo. Final de ano já, galera. Final de semana aí. A gente tem que deixar a base o mais segura possível, o mais rápido possível, né, Bandit? Porque os Platinovas que ficam ali marcando a base do Alpha louco pra raidar, né, Platinovas? Porém, aí os Platinovas ficam comentando no vídeo. Ah, faz uns vídeos aí de counter-hide de Platinovas que os caras não têm coragem nem de beirar a base. Os caras não têm coragem, tropa. Você vem aqui em frente à base, eles passam longe, eles passam voando lá nos 10 mil metros de altura. Com medo de chegar perto da base do Alpha. Sem falar os quequitos do servidor, porque quando fica sabendo que eu tô no servidor, né, tropa? E é o que eu falo pra vocês, tropa? Não precisa quitar do servidor. Bem, se você tomar raid, Platinovas, que é normal o Alpha também tomar raid. Bom, faz muito tempo que eu não tomo raid, né, mas porém, todo mundo toma raid, tropa. O jogo é assim, é de você raidar, é de você tomar raid. Enfim, quando você tomar um raid, Platinovas, não fica com raiva, rapaz. Como eu já falei pra você, né, tropa? Quando você tomar um raid, não usa isso como uma coisa pra te deixar furioso, uma coisa pra te deixar com raiva. Usa isso pra você, pra te auto-incentivar a você criar uma base um pouco melhor. Então você olha ali no report, no report, não, não. Olha na configuração ali, na notificação, né, tropa? Pra ver como que o cara chegou na sua base e raidou. Aí quando você for fazer a sua próxima base, você, eu tô com a outra conta aqui também, galera, por isso que eu tô correndo sozinho aqui, porque eu tô mexendo as duas contas ao mesmo tempo, né, nos dois celulares. E aí eu tô deixando a outra correndo lá na sala, aí na hora que eu abrir aqui e colocar o cartão, a outra conta sai correndo pra dentro da sala, né? Aí eu pego as caixas com essa conta, e a outra fica lá dentro já escondida, né? É, pra quem não sabe, tu tá perguntando também nos vídeos, qual o celular que eu jogo, tá? Eu jogo nessa conta aqui, tropa, é um Android, tá? É um Poco X3 Pro, e na outra conta, que é a conta iOS, né, tropa, eu jogo no iPhone 8, tá? É um iPhone 8 normal, tá? Não é aquele grande, aquele iPhone Plus. É um iPhone 8 normal, tá? Que ele sai... E por que que eu não jogo mais nele, tropa? Isso ali é a minha conta principal, ó. Ali não tá aparecendo aqui, porque eu tô com a... Eu não baixei aquele pacote de skin, tá? É, só no Tihun, ai, que porcaria de lixo. Meu Deus do céu. Aí, eu vou deixar a outra conta aqui, galera, ó. Deixa eu dropar alguma coisa aqui pra... Pra eu ficar morrendo de fome. Aqui eu vou deixar a água, vou deixar a comida. Capacete, isso aqui eu não vou deixar nada, é isso aí mesmo. Água e comida, é o que precisa. E aí, galera, o que acontece? Eu deixo a outra conta ali, só que eu deixo a deslogada, tá, tropa? Eu deixo mais ou menos 50 minutos, que é quando nasce a sala, tá? Na verdade, de cada meia hora, eu entro de novo na conta, tá, galera? Eu vejo se tem alguma caixa. Algumas caixas, né, às vezes bugam, ela respalma um pouco mais rápido que as outras, né? E aí, a cada meia hora, eu logo aqui rapidinho e quebro as caixas, né, galera, pra ver se tem alguma coisa boa. Aí, quando vem alguma coisa boa, eu corro lá e pego o loot e já trago pra base com essa conta aqui, tá? Aí, eu não preciso ficar usando cartão roxo toda vez, né? Eu uso um cartão roxo no servidor. Porque daí, galera, o que acontece? A outra conta fica lá dentro, trancada, e eu vou lá com essa conta e coloco só o resistor na... Aproveito pra fazer o cartão roxo aqui também, galera, na nuclear, né? Na verdade, eu nem sei qual que é o cartão aqui, né, troco? Vamos fazer aqui rapidinho pra gente ver. É, eu nem mostrei aqui, galera, porque esse demora muito, troco. Demora muito mesmo pra poder... Olha, cartão verde. Pelo amor de Deus. Bom, galera, nessa hora aqui eu fiz três salas, as três salas daqui, tá? Pra quem sabe que são três salas. E as três salas daqui, galera, são cartão verde, tá? Na verdade, duas são cartão verde aqui dentro, aqui embaixo, e na parte de cima ali é o cartão azul, tá, troco? Então, é muito difícil, galera. Só eu gastei muita munição, gastei muita munição mesmo, é... E muita bandagem, galera. Gastei muita bandagem, uma quantidade absurda de bandagem pra poder fazer uma sala verde, tá? Descobrir que é uma sala verde. Então, não, galera, não compensa você fazer aquela nuclear ali, tá? Compensa se for uma sala roxa, né? Aí você deixa a sua conta trancada lá dentro, assim como deixar na bomba e chilton, né? Mas eu prefiro na bomba e chilton, né, galera? É, só que você não pode deixar nenhuma caixa lá pro lado de dentro, galera. Assim que nascer as caixas, você já tem que correr e pegar, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu peguei os loot, ó, e vim aqui correndo com a outra conta pegar, ó, perneira de steel. Então, eu peguei uma perneira de steel, vou correr, levar pra baixo, e eu vou prender. E a outra conta volta pra lá de novo. Eu não usei o cartão roxo, eu só coloquei a resistência. Por quê? Porque dentro da sala, você consegue abrir a porta sem precisar colocar o cartão. Então, você fica jogando com as duas contas ao mesmo tempo, troco. É uma dica muito boa aí pra quem joga solo, tá? Principalmente quem joga solo. Então é isso, troco. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu, eu fui.